Boa noite! Boa noite! Boa noite, gente! Sejam bem-vindos! Olá, Mauríse! Boa noite, gente! Sejam bem-vindos! Sou comprometido! Boa noite, Giovanna, Cíntia! Boa noite, Lídia, Divonélia, Sueli, Marcel, minha amiga Sueli, Leonara! Sejam todos bem-vindos à primeira live dessa série, fase 1 do pré-aquecimento da sétima semana da física quântica na prática. Farei 14 lives até o dia 13 de novembro e dos dias 14 ao dia 20 eu vou estar realizando a sétima semana da física quântica na prática. Sejam todos bem-vindos! Se você acredita nesse projeto, você vai clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, no aviãozinho, clica e envia essa live para mais alguém. Chama mais pessoas, vai! Eu vou dar aí 20 segundinhos, vou aumentar o som e eu quero que você chame mais alguém para essa live extraordinária. Música Legal, gente! Obrigado aí! Continue compartilhando! Música E vamos começar! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Essa é a primeira live, gente! Todos os dias eu estarei aqui, a partir de hoje, sempre 21h30. Então essa é a primeira live, vou ficar com vocês até o dia 13 de novembro, 14 dias. E cada live eu vou chamar pelo menos uma pessoa, se der eu chamo duas pessoas, para conversar com pessoas reais, para conhecer desafios reais, problemas reais. Para quem não me conhece, eu sou Cleiton Alves, sou físico, escritor, palestrante, estou físico, né? E a minha grande missão é despertar mentes, eu falo que eu sou um despertador de mentes. Nós vivemos em tempos de desafios, nós sabemos, todo mundo não tem como negar, nós vivemos uma era de muitas transformações. Transformações planetárias, energéticas, pessoais, emocionais. E nunca se houve tanta necessidade de ter pessoas trabalhando para a luz, trabalhando para ajudar pessoas de fato a superarem problemas. E o grande problema da maioria das pessoas está apenas na mente humana. E desde 2016, eu venho aí buscando ajudar pessoas a despertar mentes, para que as pessoas entendam o que de fato é a verdadeira realidade. Qual é de fato o verdadeiro poder que todos nós carregamos, esse poder que foi ocultado ao longo do ano, ao longo dos anos, ao longo da história. E nessa série de lives aí, essas 14 lives, eu vou simplesmente chamar pessoas para escutar de fato e entender quais são os desafios que você está passando. O que é que te aprisiona hoje? O que é que te faz infeliz? O que é que te tira? O que é que tira o sentido da tua vida? Ou então, o que é que te dá sentido de viver? Todos os dias, praticamente, eu recebo relatos, comentários de pessoas que claritam tudo, mas minha vida perdeu o sentido. Eu tenho uma boa família, eu tenho dinheiro, mas não sei. Aquela angústia não sai de mim. Aquela angústia não deixa o meu coração. Afinal, o que é que está acontecendo com a humanidade? O número de suicídios aumenta cada vez mais. Entre médicos, inclusive, uma das profissões mais desejadas da história. Líderes religiosos, tirando sua própria vida. Nunca se houve uma geração tão ansiosa como essa geração atual. Afinal, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu falo sempre que chegou a hora da verdade. Nós estamos sendo convidados a encarar de frente a realidade do universo, a realidade de quem nós somos. Afinal, quem você é? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui nessa noite, nessa primeira live. Quem você é? Qual é a tua essência? Minha esposa fez um procedimento cirúrgico esses dias. E todas as vezes que eu vou para um hospital, eu faço várias reflexões sobre a vida. É interessante que no hospital que minha esposa se encontrava, já está bem, está em casa, né? Eu fazia apenas um procedimento de uma cirurgia plástica. E no hospital, interessante, era uma maternidade e também fazia as cirurgias plásticas. E eu estava caminhando para a sala de recuperação, onde a minha esposa estava na sala de pré-operatório, né? E aí, ao longo desse trajeto, onde eu ia levar alguns documentos, eu passei por uma família que tinha acabado de receber um bebê. E aquela família estava muito feliz, comemorando a chegada daquela vida, daquele bebê. Olá, gente! Estou vendo vocês aqui, tá? Nos comentários. É que eu estou focando aqui, porque senão eu me desconcentro. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho... Gente, estão me escutando bem? A Fátima falou que está caindo. Eu acho que não, Fátima, tá? Aqui está tudo ok. E aí, ao longo do trajeto, eu vi esse bebê, essa família feliz, né? E esse bebê estava ali, tinha acabado de chegar aqui na existência. Mais à frente, eu vi um quarto que estava com a porta aberta. E quase que sem querer, eu olhei para o quarto e vi um senhor bem velhinho, com uma sonda aqui no nariz. Me parecia que ali seriam os últimos dias daquele senhor. E mais à frente, eu recebi a notícia que uma pessoa naquele hospital tinha acabado de falecer. E aí, eu fiquei fazendo aquela reflexão entre a vida, a morte, o chegar, o deixar, a alegria, a saudade, a tristeza. E aí, eu fiz uma reflexão. Na verdade, quem nós somos? Será que nós somos só esse corpo? Só essa vida que é fugaz, que passa rápido? E às vezes a gente se importa tanto com aquilo que de fato não tem valor. Cleito, o que é que tem valor? É aquilo que o dinheiro não pode comprar. Pessoas, saúde, confiança, fidelidade, lealdade. Isso ninguém compra. Isso ninguém compra. Nós estamos vindo de uma era capitalista, de uma era que vê de uma revolução industrial. Onde nós estamos buscando a todo momento, a todo momento, a todo momento, consumir, 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 competir, 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 competir. E a gente esqueceu do essencial, gente. A gente esqueceu do básico, quem nós somos. Em essência, quando nós chegamos, olha para uma criança, é pura alegria. Uma criança é pura luz. Ao longo da vida, nós vamos nos contaminando. E a Lídia falando que ela viveu isso com a mãe dela. Quem já teve a oportunidade, está do lado de uma pessoa e faz o terminal. Você que talvez tenha tido esse despertar de entender, nossa, a vida vai acabar. Mas afinal, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? A minha grande missão, gente, acredite, é exatamente buscar amenizar o sofrimento da humanidade. Eu te confesso, como... Olha só, a mãe da Lídia, mandou de endereço quinta-feira. Meus pêsames, Lídia, meus sentimentos. Quanto tempo a gente vai se enganar? Quanto tempo a gente vai deixar para amanhã aquilo que de fato é importante, as pessoas, nosso bem-estar, seguir nosso propósito? Todos os dias eu escuto pessoas falando, Cleiton, não aguento mais o meu emprego. Deixa esse emprego, então. Faz um plano de mudança, um plano de ação. De transição. Mas para de reclamar da vida. A vida é muito boa, gente. Durante esse movimento, que começa hoje, termina no dia 20 de novembro, nós vamos trabalhar em cima da hashtag chamada Eu Me Importo. Coloca aqui embaixo, vai. Hashtag Eu Me Importo. Cleiton, mas por que eu me importo? Dá os coraçãozinhos aqui, vai. Dá os coraçãozinhos. E que embaixo, gente, tem um aviãozinho também. Compartilha, chama mais alguém. Vai ser lives rápidas, tá, gente? De 30 minutos. Para fechar. Cleiton, por que é tão tarde? Que é para fechar a noite. Com essas reflexões. Para que você possa ir dormir. Tranquila, calma. Mas pensando sobre quem você é. Pensando sobre a vida. Eu Me Importo. Hashtag Eu Me Importo. Yes. Eu Me Importo. Sabe o que quer dizer importar? Sabe o que quer dizer a palavra importar? In vem de dentro. In dentro. Portar. In vem de dentro. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Portar vem de passagem. In portar. Passar para dentro. Quando eu me importo com a Flávia, com a Márcia, com a Marinete, com a Fátima. Quando eu me importo com você. Eu não vejo mais a sua superficialidade. Eu deixo de ver apenas. Não é que eu vou deixar de ver. Eu deixo de ver apenas o seu comportamento, a sua agressão, os seus problemas emocionais. E eu passo a enxergar quem você é. De fato, aí dentro, a tua essência. Se importar é passar para o outro lado. É ver a pessoa em essência. Aquela pessoa que está te ferindo, possivelmente. Ela está te pedindo ajuda e você simplesmente não enxerga porque você não se importa de fato com ela. E eu quero que durante esse movimento, esse pré-aquecimento da sétima semana da Física Quântica na Prática. Eu quero que você se importe mais com aquelas pessoas que estão esquecidas. Muitas vezes é aquela pessoa que está na tua família. Que você acha que ela já está perdida. Talvez ela precise apenas de um convite. Talvez você deixou de se importar com seus filhos, com seu marido. Cansei dessa vida, Cleito. Cada um cuide da sua vida. Eu te falo o seguinte, gente. Eu falo o seguinte. Vale a pena se importar. Vale a pena cultivar as pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Até dia 20, até depois. Deixa eu só ajustar aqui, gente. O celular para ele que não vai acabar caindo dentro. Só um instantinho. Aí, agora vai dar certo. Então, quando eu me importo com você, eu vou além. Eu vejo a tua essência. E o que eu vou fazer ao longo desses dias é se importar com você. É te entender. Entender as tuas dificuldades. É entender quem você é por trás, talvez, dessa ansiedade. Dessa angústia, dessa agressão. Quem você é. Eu quero que a partir de amanhã, a partir de hoje, você comece já a trabalhar isso. Comece com os teus, com a tua família. Mas comece a trabalhar exatamente o se importar. Olhar para as pessoas e ver além daquilo que elas falam. E se conectar com as pessoas. Eu digo hoje que um dos ativos mais escassos hoje na nossa era é a atenção. A gente não para mais para observar. A gente não para mais para se conectar com as pessoas. E muitas vezes a nossa mente é tão inteligente. Que a nossa mente acaba sabotando a vida de uma pessoa. Adoecendo para que aquela pessoa tenha atenção. Porque quando ela está mal, todo mundo olha para ela. E é por isso, talvez, que tem tantas vítimas hoje. Pessoas que clamam por atenção. Porque ninguém se importa com essas pessoas. Consegue entender, gente, o que eu estou falando? O Stepherson pergunta. Clayton, ensina a acessar o subconsciente. É isso que eu vou fazer, tá, Stepherson? Mas de nada adianta, Stepherson. Eu ensino a sua teoria. Se você ainda não entende o porquê que você está aqui. O porquê que você está aqui. O que é que você veio buscar aqui. Aqui, gente, não é mais um curso qualquer. Eu quero falar sobre vida. Eu quero falar sobre a sua vida. Aquilo que você veio fazer aqui nessa terra. Eu me conecto muito, gente, com o tema propósito. Missão de vida. Esses dias eu estava refletindo muito sobre o meu trabalho. E eu estava pensando exatamente nisso. Quantas pessoas preocupadas apenas com... Física quântica. Eu quero saber o entrelaçamento, Clayton. Não localidade. Eu quero entender a coerência cardíaca. Mas o que adianta tudo isso? Se você não sabe o que é que você está fazendo aqui. Se você está perdido. Se você não valoriza aquelas coisas, as pessoas que de fato têm valor. O que é que adianta eu te dar uma Ferrari se você só anda em estradas não pavimentadas, esburacadas? O que é que adianta te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir essa Ferrari? Então, eu fiz um pequeno retrocesso, gente. Vou fazer esse retrocesso durante essa semana. E vou falar realmente com pessoas aqui ao vivo comigo. Já vou começar agora, tá? E essas pessoas, gente, que querem conversar comigo. Eu quero apenas entender qual o seu desafio. O que é que você veio buscar aqui nessa live? 21h47, sábado, lua cheia, Halloween. O que é que você está buscando aqui? Se você está aqui, você está em busca de alguma coisa. E eu quero te escutar. Eu quero te entender. E aí? Quem gostaria que eu chamasse aqui? Para eu conversar, para eu entender um pouco sobre como funciona a sua mente. Qual o seu desafio? Lembre que eu já atendi mais de mil pessoas, gente. Como coach, como terapeuta. Então, eu entendo pouco sobre a mente humana. Eu estou aqui para te ajudar. Coloque nos comentários. Quero chamar uma pessoa aqui. Quero chamar uma pessoa. Uma pessoa que me traga um desafio. Que ela está passando. E eu vou ajudar essa pessoa a se encontrar. Olha, Lívia. Nessa semana, passei por uma prova sobre perdoar e se importar com a mesma pessoa. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Que legal, Lívia. Parabéns. Melhorar e evoluir a cada dia. Alcione. Vou chamar você, Alcione. Vou chamar você, Alcione. Espero que você aceite. Enquanto isso, compartilha. Chama mais alguém. É só o começo, hein, gente. Primeira live. Desse pré-aquecimento. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Alcione. Não deu certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela vai aceitar aqui. Alcione. Não deu certo, Alcione. Deixa eu chamar aqui, então, a Lídia. Nossa, cara. Não estou sabendo aqui. Não estou sabendo aqui. Nádia. Quem é Nádia? Nádia. Vou chamar Nádia aqui. Não estou sabendo. Mudou um pouco aqui o Instagram. Eu acho que agora eu consigo. Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui a Nádia. Nádia. Deixa eu tentar aqui, gente. Só um instantinho. Deixa eu tentar aqui, gente. Nádia. 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 Ah, deu certo. Glória a Deus. Oi, Mãezinha. Mãezinha. E aí, Nádia. Tudo bem? Espera um vídeo. Eu preciso de você. Boa noite, amiga. Tudo bom? Tudo bem. Que bom. Nossa, que maravilha. Como Deus nos surpreende. Você fala da onde, Nádia? Eu ia dormir. A Maurice mandou pra mim um aviãozinho e eu entrei porque eu gosto muito. Depois que ela me apresentou o seu projeto, tudo assim, tem sido uma coisa maravilhosa pra mim. Que lindo. Que lindo, assim, saber que existe um caminho. Eu acho que esse que é o fechamento, assim, pra mim, existe um caminho. Às vezes a gente vai se perdendo de si mesmo. Se desconectando do próprio propósito e a gente vai deixando a luz apagar, né? Nádia, hoje, se eu fosse te perguntar, qual o teu maior desafio hoje? Em qual é a área da tua vida que mais você vem atravessando alguma questão? Se eu pudesse te dar uma orientação, qual seria a área da sua vida, Nádia? Eu sou professora, né? É uma pessoa que eu gosto muito. Só que com tantas desvalorizações, assim, eu tirei no 42 anos pensando assim, gente, eu me esforcei tanto pra ser professora e hoje eu só tenho frustração. E eu tava muito, eu tava desistindo, assim, já falei, meu Deus, não sei se é isso que eu queria. E assim, depois, eu parei pra pensar no propósito, não só colocar a minha profissão em relação ao dinheiro, né? Porque se eu olhar com o olhar de dinheiro, não é muito rentabilizado no Brasil. É uma profissão que é muito desvalorizada. Só que quando eu comecei a me conectar com pessoas de alta frequência, eu consegui entender, assim, sabe, Cleito? E acho que hoje esse é o meu salto prático. Pra eu entender e poder ver que o que eu posso, eu posso tocar nas pessoas. A minha profissão é essa, eu posso tocar nas pessoas. Eu posso tocar nas famílias, eu posso tocar nas crianças. E eu desejo... Nada, eu posso te dar uma orientação? Todo o coração. Toda, 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 Maurício, eu tô feliz, gente. Que legal, que legal. Eu vi teu comentário na postagem da Fabiana e Dindin, né? Interessante. Olha isso, gente, que quântico. E eu vi agora você, aí a Maurício falou, nem sabia que você era amiga da Maurício. Olha só, amiga, eu por 12 anos, né, eu trabalhava em uma empresa, eu não era feliz, né? Eu lembro, Nadia, que no terceiro ano, me bateu uma angústia muito grande. Eu ia trabalhar com uma resistência interna, sabe? Sabe você querer ir pra um lugar que você não gostaria? E aí foi na época que eu fui fazer terapia, foi um momento bem difícil emocionalmente pra mim. Tive contato com o livro Podedo Agora. Enfim, fui me autoconhecer, fui conhecer exatamente como funcionava o universo. O que eu precisava fazer pra, de fato, primeiro, eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. Só que eu fui me trabalhar, me trabalhar, e o que me salvou, de fato, o que me fez ter oportunidade, outras possibilidades, foi entender como funcionava exatamente a questão do universo, do propósito. Uma coisa é certa, Nadia, quando você faz algo com amor, com entrega, o segredo é entrega. Tipo, Cleito, hoje eu não gosto do que eu faço. Ok, mas você vai, digamos, enganar o teu cérebro. Esteja lá de corpo e alma. O sofrimento só existe quando há resistência. O que é resistência? Eu estou de corpo, só que a minha alma queria estar em outro canto, sabe? A minha mente, ela queria estar em outro canto. E esse conflito interno é que gera dor, sofrimento. Eu posso, Nadia, por exemplo, levar um chá pra um doente, e eu vou fazer esse chá com todo amor, com todo carinho, sabe? Eu vou me entregar ao máximo naquele momento. E eu entrego esse chá para aquele doente. Possivelmente, aquele doente até possa se curar com esse chá. Porque a carga espiritual daquele ato, ela foi carregada com energia divina. Então, o segredo, Nadia, o segredo, pra que as mudanças aconteçam. E saiba que Deus sabe o que você está buscando. Deus sabe o que é melhor pra você. O universo tem uma inteligência inimaginável que conduz os processos, as pessoas. Pra que você possa surfar e aproveitar a frequência dessa onda inteligente. Basta você fazer o que você faz hoje com amor. E foi na Petrobras, quando eu me entreguei completamente a cada serviço, a cada trabalho, que começou a me aparecer muitas oportunidades. E como foi fácil a transição. Como foi suave a minha transição. Essa é uma lei, tá, Nadia? Uma lei. E eu vejo que você, assim, carregou uma energia muito forte, muito boa. Uma energia espiritual de entrega, né? Eu sei o seguinte, tá, olhando pra você. Você precisa trabalhar ajudando pessoas, diretamente. Porque você transparece uma paz com a gente, beleza, muito grande. E aí eu pensei assim, sabe porque assim, era o que eu queria. Eu me formei pra isso. Mas, assim, as pessoas ficam falando tanto. E a gente vai vendo as circunstâncias. A gente vai vendo que, por mais que a gente se esforçou pra estar ali, aquilo não é o suficiente pra você dar a vida que você quer pros seus filhos. Aí você fica perdida, sabe? Mas isso é o que eu amo. Mas isso não rende tanto, Senhor. Eu preciso fazer outras coisas. E depois eu fiquei pensando assim. E assim, quando eu vi... Olha como Deus é, gente. Eu vi o seu vídeo. Você saindo da Preto Brás. Sério? Que legal. E aí foi aquilo que fez eu pensar assim. Gente, ele podia ter optado por ter ficado lá. Porque era confortável. Ele tinha dinheiro. Dava uma condição pra você. E você saiu de lá e foi... Assim, aspas, se aventurar pra ajudar pessoas. E aquilo tocou muito o meu coração. Eu falei, Senhor, não é o dinheiro mesmo. Não é o dinheiro. É o amor, né? É o que eu gosto de fazer. É o amor. O mundo olha pro dinheiro. As pessoas sábias olham para as possibilidades. Deixa eu te falar uma coisa aqui pra gente... Pra encerrar a nossa conversa. Muitas pessoas estão perdidas porque elas ficam pedindo a Deus, universo, dinheiro, dinheiro, loteria, loteria. E elas esquecem que elas carregam uma máquina de produzir riqueza chamada mente humana. Ontem eu falava isso pra um aluno. Cleiton, me fala técnicas pra que aumente a probabilidade de ganhar na loteria. Eu. Quer um caminho mais fácil? Pede ao teu subconsciente. A gente vai ver ao longo da semana aí. envia pro teu subconsciente mensagens pra que ele te mostre oportunidades. Nádia, nós vivemos lá na Bíblia, em Mateus 6, 33. Fala o seguinte. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. As pessoas esquecem na justiça. Reino de Deus. Mas a justiça. A justiça, o que é? Eu tenho que entregar algo para o mundo. Para que eu possa receber aquilo de volta. Se você olhar o universo em outra perspectiva, você vai ver que tudo é uma troca, tudo é um dar e receber. Então, Nádia, você tem uma mente, tem riquezas aqui dentro. A pergunta é como eu faço para escalar o meu trabalho? Você é professora, tá? Eu conheço professores que são multimilionários. Eu conheço, tá? Multimilionários. e você já está pronta. E a fábrica de ideias, ó, está aqui na sua mente. A pergunta não é como ganhar um milhão. É como ajudar tantas pessoas para que eu ganhe um milhão. Consegue entender? Não, eu estou entendendo muita coisa, assim. E como Deus é lindo, trabalhar de Deus é lindo. Porque a gente fala sobre entrega, e a entrega é de fato, a minha entrega é de fato verdadeira. E a gente vai se conectando com pessoas tão maravilhosas que a vozinha, eu falo que a vozinha é a vozinha Maurício, mandou para mim, e eu não conhecia você. E a partir desse dia que eu olhei aquilo, que ela me apresentou, eu falei, gente, isso que eu preciso. Que legal. Que lindo. E agora é sua pessoa de tempo. Muito obrigada. Nada por acaso. Nada por acaso. Obrigada pela sua entrega, pela sua decisão. Eu coloquei lá, né, na postagem da Fabiana. Eu coloquei pela sua entrega, pela sua decisão de um dia assim, deixar tudo aqui, para me abençoar, que hoje eu estou aqui de fato. Fica com Deus, Nadia. Só uma última coisa, tá? Você transparece muita sinceridade e confiança nas tuas palavras. Usa mais isso a teu favor, tá? Usa mais isso. As pessoas vão confiar rapidamente em você, pela frequência que sai de você, tá bom? Fica com isso aí, tá? Um beijo no coração, amiga. Gente, gente, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Que top, hein, gente? Que legal, hein? Muito bom. Então, já se passaram meia hora, 30 minutos, tá? Eu não quero, gente, prolongar muito, tá? Eu quero contar com a sua ajuda. Ao final de cada live, gente, eu vou postar no meu Instagram, tá? Eu vou postar no meu Instagram uma frase, uma frase do dia. A frase de hoje, da live 1, vai ser eu me importo com você. E aí, eu quero que você passe lá no meu Instagram, eu quero que você faça o seu comentário sobre a live de hoje. Todos os dias, eu vou chamar pessoas aqui, pessoas reais, pra entender as dificuldades, os desafios, né? Eu tenho uma sensibilidade, gente, muito grande, tanto atender, isso vai, eu acho, vai desenvolvendo dentro da gente essa habilidade de olhar pra pessoa e falar um pouco, né, sobre os pontos fortes daquela pessoa, tá? Lógico, também uso a radiestesia, né, inclusive eu tô com o pêndulo aqui, a gente pode usar nas próximas, nas próximas lives, tá? E eu quero sinceramente te agradecer pela confiança, tá? E eu quero perguntar, quem aqui tá comprometido com esse projeto, tá? Quem aqui se importa com outras pessoas? Quem aqui vai entrar exatamente nesse projeto, nessa corrente do bem, trazendo mais alguém? Amanhã é domingo, amanhã é dia primeiro de novembro, às 21h30, tá? Já coloca o alarme no teu celular. 21h30, eu vou tá aqui, gente, ao vivo, pra trazer exatamente esses insights, pra trazer exatamente essas pérolas da vida, essas pílulas quânticas, tá? Legal, obrigado aí, Maurício, Marluce, Neymar, minha amiga Nádia, Silvia, Leonara, galera do 731 aqui em peso, tá? Que bacana, gente, que bacana, tá? Então, todos os dias, eu não quero tomar tanto teu tempo, as pessoas, Cleiton, faz algo mais rápido, então, eu vou chamar, se der, eu chamo até duas pessoas em cada live, é só o começo, tá, gente? Então, amanhã, 21h30, eu vou tá aqui de novo, já tá aqui de novo, tá? Eu me importo com você, exatamente, hashtag, eu me importo com você, Pastor Luciano, Flávia, Telmo, eu me importo com você, Telmo, Lídia, eu me importo com você, Lídia, eu me importo com você, Gorete, Cardoso, eu me importo com você, Maurício, eu queria falar, antes de encerrar aqui essa live, falando já um pouco de frequência, quando nós estamos numa live igual a essa, tudo se tem um campo informacional, o que mantém o mundo existindo, são os campos mórficos, tá? Depois eu posso falar mais sobre isso, na semana quante que eu vou abordar bastante, quando estamos em um projeto, quando eu determinei, determinei, que eu vou fazer 14 lives, depois mais 7, cada fase dessa, cada projeto, gente, ele cria um campo, e esse campo vai se fortalecendo cada vez mais, dependendo do teu ser, da tua emanação de energia, e como eu entendo, eu entendo que as pessoas que estão aqui se importando uma com as outras, elas se envolvem com esse projeto, e as energias, elas vão aumentando, a que se forma que se chama egrégora, egrégora quântica, egrégora espiritual, então é possível que durante esse tempo, dos 14 dias, você tenha resultados bacanas, você receba notícias muito boas, você tenha resultados na sua vida profissional, pessoal, financeira, então continua com a gente até o final, o Elcio, eu vou postar no meu Instagram a frase dessa live, eu me importo com você, vai lá no feed do meu Instagram, e comenta, tá gente, comenta sobre qual foi a chave, tá, qual foi a chave que caiu pra você, lembre-se, lembre-se, que não adianta eu passar aqui duas horas falando, se você não consegue digerir tudo que eu vou falar, então cada dia eu vou trazer uma abordagem, hoje foi sobre se importar, e em dentro portar passagem, eu passo para dentro de você, eu olho além do seu comportamento, das suas palavras, eu vejo você, eu vejo a sua essência, tá, tenha uma excelente noite, de sábado, Alcione, não deu certo, Alcione, Alcione, amanhã eu tento te chamar, tá bom amiga, não sei porquê que não deu certo hoje, tá, fiquem com Deus, e amanhã 21h30, chama mais alguém, vai ser sempre aqui no meu Instagram, tá bom, beijos, vai lá no Instagram, comenta, tchau, 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 tchau,